Um jogo, principalmente no primeiro tempo, você nunca pode falar que é perfeito, mas chegamos bem perto no primeiro tempo, onde o adversário pouco chegou no nosso gol. O Tales foi um mero espectador da partida. É onde criamos várias oportunidades. Fizemos dois, poderíamos ter feito três, quatro. Infelizmente, não aconteceu. Voltamos para o segundo tempo. O adversário vem com aquela... abandona. A partir dos 2x0, o adversário já não fica mais naquela situação fechadinho. Começa a correr para todo lado, dá uma quebrada um pouco no sistema, mas ainda conseguimos criar algumas oportunidades. Não fizemos. O jogo estava tranquilo. Acabamos tomando um gol de pênalti, que na minha opinião não foi, mas acabou acontecendo. O adversário acabou fazendo o gol. Isso dá aquela angústia no finalzinho, faltando 5, 6 minutos. Aquela pressãozinha natural do adversário começar a querer levantar a bola na área. Mas o time estava bem coeso ali atrás. Acabou sobressaindo e, consequentemente, conseguimos a vitória. O time também está provando que tem um bom elenco. Você perdeu alguns jogadores, por exemplo, o Caio ainda machucado, o próprio João Flora está cumprindo suspensão. E quem está entrando está dando conta do recado. Exatamente. Acho que a gente tem que dar sempre essa priori no elenco e sempre você tem que estar procurando olhar com atenção aqueles que não vêm atuando. Como aconteceu no jogo passado, o caso do Jovino. Eu falava, Jovino, trabalha que a oportunidade de chegar, você tem que agarrar. O Jovino entrou bem no jogo passado, o Giovani está jogando bem. Então, isso daí mostra que é um trabalho, sim, vendo o lado do elenco. Até porque um time ganha jogo. O elenco pode chegar um pouco mais além. Então, é isso que a gente está tentando colocar na cabeça dos jogadores. E todos eles que estão entrando, quando estão precisando, quando estão sendo chamados, estão dando conta do recado. Até sem o João Flora, você acabou optando pelo João Férez na frente. O apelido dele é até gigante e o apelido realmente condiz com o jogador. O jogador é muito alto pela idade, com os restantes, comparando com o restante dos demais jogadores. Mudou até a característica do time. Agora você tem um homem de referência, um homem enfiado na área. E mesmo assim, o Botafogo está conseguindo se adaptar bem a essa mudança, digamos assim. Sim, acho que com a entrada do João, do gigante, na frente, a gente ganha o homem que faz o pivô. E, consequentemente, os jogadores que chegam de trás têm mais essa opção de batida, como aconteceu no gol do Codó. Ele tocou, ele ajeitou, o Codó chegou definindo, fazendo gol. E ele perturba muito o adversário, ele é muito forte. Então, todas as bolas que chegam no João ali, a gente chega até a estralar. Você escuta o zagueiro trombar, ele protegendo. É um jogador que está se dedicando ao máximo nos treinamentos e está sabendo agarrar a sua oportunidade. Lógico que sim, ele está um pouco afoito para fazer o gol dele. A gente está conversando com ele, o gol sai naturalmente. De uma hora ou outra, ele vai cruzar a bola, cai atrás do goleiro. Então, tem que esperar as coisas fluem natural para, na hora que o gol sair, ele começar a render ainda mais. Já dá para falar que o Botafogo já está classificado. Você prefere esperar um pouquinho mais essa reta final de primeira fase? Olha, Luiz, eu procuro nunca ficar passando essa situação de estar classificado. A gente tem que viver cada jogo. Cada jogo é uma decisão. Quanto melhor chegarmos na outra fase, vai ser melhor para a equipe. Até porque vamos cruzar com o adversário do nível do Monte Azul. Você pode ter certeza que é um adversário bom, bem posicionado dentro de campo. Você vê que é um time bem treinado. Então, a gente vai cruzar com isso sim na outra fase. Então, temos que estar bem preparados para essa situação. Nunca achando que está bom. Temos sempre que melhorar. E a classificação, enquanto não chegar na última rodada, não vou abraçar todo mundo falando o que a gente passou. E o campeonato apenas está começando. O próximo desafio agora é o Barretos. Exato. Já fizemos a programação do jogo de Barretos. Trabalho intensivo. Nunca subindo a cabeça, como eu já frisei. Procurar sempre melhorar cada jogo. Ser melhor do que foi hoje. É o que eu estou colocando na cabeça dos nossos atletas. Temos que ser melhor do que fomos ontem. Melhor que o adversário é natural você ser. Mas nós temos que procurar ser melhor do que nós fomos. Então, é isso que a gente tem que fazer. Contra o Barretos, procurar ser melhor do que foi contra o Monte Azul. Contra o Barretos.